A qualidade de vida tem relação direta com a produtividade do trabalhador. Por isso as empresas têm se preocupado cada vez mais com o estilo de vida desse trabalhador e a alimentação saudável tem influência direta sobre isso. Pensando nisso, o SESI oferece o programa Alimentação Saudável na Indústria, que é uma consultoria que visa a mudança de comportamento do trabalhador diante do seu comportamento alimentar para uma prática alimentar saudável, com ações com palestras, oficinas e até atendimento clínico nutricional individualizado para aqueles trabalhadores que já têm fatores de risco para alguma doença crônica ou que já possuem a doença instalada, como obesidade, hipertensão. Para maiores informações é só procurar o SESI do seu estado ou acessar o portal da indústria. Olá, Deus. Quintetinho, Quintetinho, Winika